Boa tarde para você, agora 12 horas e 21 minutos, atenção para essa informação. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que o deputado federal Valdevan 90 do PSC volte a usar tornozeleira eletrônica e que não saia mais do estado de Sergipe. A determinação também atinge três assessores do deputado Valdevan 90. Diante dessa decisão, corre risco de Valdevan 90 perder o mandato, já que estará ausente às sessões, conforme prevê o regimento interno. O parlamentar foi preso pela Polícia Federal no dia 7 de dezembro de 2018, como parte da Operação Estraneus. Segundo investigações da Polícia Federal, ele teria fraudado a prestação de contas e orientado doadores em depoimentos à polícia. Também, segundo a PF, Valdevan estaria coagindo às testemunhas muitas beneficiárias do Bolsa Família. A nossa produção aqui de jornalismo da TV Atalaya entrou em contato com a assessoria de comunicação do deputado Valdevan 90, que disse para a gente que os advogados do deputado estão analisando ainda a decisão judicial e que, por enquanto, não vão se pronunciar sobre o assunto. Mas a gente vai acompanhar esse caso, que interessa muito ao povo sergipano, que elegeu Valdevan 90 como deputado federal.